Fala galera do YouTube, beleza? Gabriel com vocês, trazendo um guia de conquista em Wulong Fallen Dynasty. E pra você fazer essa conquista chamada Arco Esticado, você vai ter que chegar até a parte 4 aqui do progresso da história, e você vai selecionar a missão A Batalha da Passagem o Lau Guan. Nível recomendado pra fazer essa missão é o level 37. Você vai iniciar a missão e é o seguinte galera, você vai chegar logo aqui e vai encontrar essa balista aqui. Você vai utilizar ela e você vai acertar 5 flechas dessa balista nos seus inimigos. A balista tem apenas 3 flechas, então o que você faz? Assim que você usar a última flecha, você sai da balista e volta pra bandeira, recarrega a área. Recarregou a área e você volta novamente então pra balista e completa então o restante dos inimigos que estão faltando. Essa é a dica aí pra vocês fazendo essa conquista facilmente, beleza galera? Vou deixar rodando o vídeo até o final, espero que vocês tenham curtido essa dica. Se esse vídeo te ajudar então, manda aquele curtir. Se você não for inscrito, considere se inscrever pra apoiar e incentivar seu conteúdo. Muito obrigado por tudo galera, fiquem com Deus, um abraço e até mais! E aí